11 horas e 32 minutos, procura-se desesperadamente um vidro de creme da Johnson & Johnson. Estamos levantando falsos testemunhos aqui na redação, minha gente. Não fui eu não, hein? Vou logo avisando que não fui eu não. Larissa, minha filha, se não acharem, eu dou outro pra você. Não se preocupe, não. 11 horas e 32 minutos. E você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Ligue e participe que agora eu quero te dar uma dica. Uma dica especial pra você que quer mudar de vida nesse início do ano, viu? Quer ter o emprego que você sempre sonhou, ganhar mais dinheiro, então você precisa acreditar em você. Vem estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades, olha, bem pequenininhas. Deixa eu ver aqui. É isso aí, 139 reais por mês, isso mesmo. São só 139 reais por mês. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para o 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip, melhore de vida, porque aqui você pode. 3307-3951. Ainda bem que alguém ligou. Vamos lá ouvir o telespectador da linha do programa, da comunidade, que nossos telefones estão aqui conectados e ligados para receber a sua ligação. Alô? Batista, tudo bem? Batista, né? Isso, da Cidade Nova. Baixa o volume do televisor, Batista, por favor. Para não dar é que o aqui. Como é que está aí a Cidade Nova? Tudo bem aí? Tá mal. Tá mal, Ziz. Tá mal. Deixa eu te falar. A princípio eu quero o parabenismo do programa. Todos os dias a gente tem que acompanhar pelas notícias, por tudo que tem feito aí em prol da comunidade. A gente não faz mais do que é nossa obrigação não, viu Batista? A gente está aqui é para isso. É verdade. Eu gostaria de, primeiramente, vamos dizer, falar de um assunto muito importante que se chama segurança pública. Infelizmente, não posso dizer que vivemos feliz, né? Estamos infeliz no ato de segurança pública. Quando foi criado o Ronda nos bairros, nós tivemos muito ao que falar em relação que a polícia estava na rua, estava dando segurança, fazendo a presença. Mas, infelizmente, os momentos do dia de hoje foram diferentes do princípio que foi criado. Faz-me lembrar a um rapaz chamado Coronel Amadeu, que era coordenador de todos os bairros. E ele está em Roraima. Uma pessoa muito séria, uma pessoa que estava sempre dando entrevista, botando a polícia na rua. Nós vivemos agora num caos de abandono. Aqui na Cidade Nova, né, tem acontecido muito assalto, entendeu? Na rua, principalmente nos núcleos onde nós moramos. E temos visto o descaso da segurança pública. Nenhuma viatura, praticamente, as pessoas que trabalham no distrito industrial, ficam nas paradas, esperando as rotas, e estão sendo assaltadas. Nós estivemos agora num texto distrito denunciando, e parece que não vimos nenhuma providência. Algumas colegas nossos, vamos dizer, da moto Honda, foram assaltadas aqui no Número 4. Elementos que nós não sabemos de onde tem aparecido. Batista, olha só, vamos informar direitinho quais são as ruas. Eu vou te passar o telefone agora para falar com a nossa produção. Você vai dizer qual é a rua, quais são as paradas de ônibus que estão aí sendo assaltadas reiteradamente, ou seja, costumeiramente. Vai dar essas informações para a nossa produção. E vamos tentar fazer um VTzinho, vamos tentar fazer uma reportagem e cobrar da Secretaria de Segurança. Infelizmente, o Coronel Amadeu escolheu sair da cidade, né, foi para Roraima lá, para ser secretário de segurança lá. Mas esse ano foi um ano de mudança para a nossa segurança, né, nosso delegado-geral agora assumiu outro delegado, nossa secretaria aí de segurança também assumiu outro secretário, o nosso representante aí da Polícia Militar também. Então vamos contar que isso agora é uma nova jornada. E que essas notícias todas que a gente está trazendo aí com essa falta de segurança aqui também me preocupam, porque eu sou cidadã, eu estou transitando e rodando aqui as ruas da cidade em qualquer horário, às vezes chegando mais tarde em casa, e a gente quer essa segurança sim, segurança esta em todas as ruas. Eu não quero só a segurança no meu bairro, eu não quero só a segurança lá onde o diretor mora, eu não quero a segurança onde o Franklin mora, onde o Carlinho mora, na cidade, no Estado inteiro. Porque nosso Estado tem que ser um Estado seguro, para os turistas virem para cá com segurança, saber que podem vir para cá e que vão voltar levando só sorriso no rosto. Então é isso que a gente está buscando aqui. Então a gente espera que essa nova administração, nossa segurança pública, está sob nova administração. Vamos contar que essa nova administração tenha essa sensibilidade e que principalmente cuide sim do tráfico interestadual, como o nosso secretário de Segurança mencionou no seu discurso de posse, cuide desse tráfico interestadual e cuide também daquelas pessoas menores, daquele grupinho, que nossa segurança seja assim, que atenda as pessoas que estão nas paradas de ônibus para ir para o trabalho, que atenda as pessoas que estão nos supermercados, nas drogarias e que de vez em quando entram ladrão lá para poder levar as coisas de todo mundo. E principalmente também cuide da segurança dos ônibus, como a gente já teve notícia de assalto e de ônibus rendido, inclusive, e que tudo isso seja aí, a gente obter uma resposta positiva. Mas principalmente na Cidade Nova, quarta etapa, o Batista acabou de falar conosco, anota direitinho as informações aí para a gente cobrar e saber o que é que está acontecendo, cadê o Ronda no bairro, cadê as viaturas, cadê a polícia nas ruas, né? Para a gente poder trazer isso aí para o pessoal que está em casa, tá? 11 horas 38 minutinhos, 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones para contato. Ligue, participe e faça a sua denúncia, viu? Quero agradecer ao Batista por ter dito para a gente que a gente estava fazendo um bom trabalho, mas é nossa obrigação, a gente está aqui é para isso, para levar essa informação para o poder público e trazer para você a resposta positiva, ok? Agora vamos lá, vamos falar de segurança das nossas crianças, aproveitar que a gente está falando de segurança ali para defender as pessoas dos assaltos do crime, vamos falar da segurança, aquela segurança dos meninos, das crianças. Aquele material escolar que você está comprando, ontem eu passei lá no shopping, menino, que fila era aquela, viu? Queria comprar uma caneta e não consegui porque estava uma fila enorme. Então os pais estão aí desesperados, né? Tentando comprar aí o seu material escolar, mas tem que ficar atento, tem que saber se a borracha, por exemplo, que as crianças levam para a escola, essas borrachas aí, elas estão permitidas ou proibidas? Sabia que tem borracha que está proibida no mercado, que colocam em risco a saúde das crianças? Pois é, tem que ficar atento ao selo, selo de qualidade, selo de permissão dos nossos órgãos de fiscalização, viu? E não é só com a borracha não, é com todo o material escolar. Vamos ver agora a reportagem aqui na tela. Na hora de comprar o material escolar, o que a maioria dos pais leva em consideração é o preço. O que conta mesmo, muitas vezes, é o preço. Porque hoje a gente, do preço que a gente usou, comprou ano passado, para agora estar super mais alto. Só que para as crianças é a beleza do produto que vale. Por que você escolheu essa daí? Porque é da pole. É mais bonito? É. Já esta mãe fica de olho na qualidade. É importante a qualidade, porque vai economizar no preço e daqui a pouco vamos ter que comprar um novo produto. Em vigor desde 2012, os produtos precisam ter a certificação que exige a qualidade. A lei obriga as empresas de materiais escolares a submeterem os seus produtos a testes físicos, químicos e mecânicos, conforme a norma brasileira da ABNT. E de acordo com essa norma, os objetos escolares não podem conter peças pequenas e pontiagudas. E as embalagens devem informar se o objeto tem peças que podem ser quebradas, engolidas ou inaladas. Os produtos precisam ter o selo do Inmetro, com a indicação necessária, o que garante a segurança. A borracha, por exemplo, que é bem comum de as crianças colocarem na boca, pode ser perigosa e apresentar substâncias altamente cancerígenas. Existem seis tipos proibidos no mercado. Para receber a certificação, os produtos passam por um teste no laboratório. Aqui em Manaus, apenas um é autorizado pelo Inmetro para fazer o procedimento. Neste teste, o apontador cai de uma altura de um metro por quatro vezes. Tudo para ver se o objeto vai quebrar em vários pedaços pequenos. Este passou no teste. No ensaio de flexão, o lápis é apertado. A intenção é ver se ele quebra. Este, de outra marca, não passou no teste. Neste outro ensaio, este material é comprimido a 114 newtons, o que equivale a uma criança de 11 anos pisar em cima. Mas todo esse procedimento só funciona se os pais atentarem para os cuidados. Peçam para verificar se o produto tem o selo de conformidade do Inmetro, que é aquele selo que tem segurança do produto, né? Onde está a marca do organismo certificador e a marca do Inmetro, onde indica que aquele produto passou por essa avaliação feita pelo laboratório. A tecnologia auxilia os pais no cuidado com a segurança das crianças. O lápis, feito de madeira, agora pode ser substituído pelo de resina termoplástica. Madeira normal. Onde, ao romper o lápis, ele gerava essas pontas. Com o uso da resina termoplástica, os lápis agora são mais flexíveis. Isso pode dobrar e ele não rompe facilmente. E também o revestimento dele não oferece risco à saúde da criança. Ela não pode se furar, não pode se cortar. A segurança deve ser prioridade. E como diz o velho ditado, o barato acaba saindo mais caro. Tá aí, olha só. Tá vendo? Isso aí tudo é informação pra você que tá aí nesse desespero comprando material escolar pras crianças. Se a criança, você que conhece seu filho, sabe que ele de repente vai brigar, vai ficar chateado, não leva pra fazer a compra. Porque depois que chegar em casa, meu caboclo, já era. Ele vai ter que aceitar, né? Agora, tenta resgatar a crise rapidinho, só pra eu dizer pro pessoal que tá em casa, aquela colinha, que tem um detalhezinho da colinha, com três mais aí, não é esse detalhe. Tem uma colinha ali, olha aqui, ó. Aqui eu não sei, porque eu não tô conseguindo... Aqui, ó. Esse jogo de damas ali, ó. Tá ali a idade, olha. Tem que ser usado pra crianças com mais de três anos. Tem uma colinha também ali que tava só o mais três, né? Aqui, essa cola. Tá vendo aqui, ó? Mais de três anos. Então, isso tudo tem que ser atentado pelos pais, tem que ser cuidado pelos pais, pra realmente o barato não sair caro, como disse Maritana Santos aí na reportagem, né? A gente precisa fazer economia que sabe que a maré não tá pra peixe, meu cabelo. Tá tudo mais caro, tá tudo aumentando, e nessas horas a gente precisa o quê? Comprar o que for mais barato. Mas esse barato tem que ser um barato seguro pros meninos, né? Seguro pras crianças. Porque depois, o menino vai e engasga com uma borracha dessa, é pior. 11 horas e 44 minutos, falando ainda de educação, só que essa educação é suja. Essa educação é mentirosa, essa que eu vou trazer pra você agora. Olha só, você tem que ficar atento a esse povo que aparece dizendo que a professora diz, professor dá aquilo, e não tem é nada no currículo. O currículo dele tá em branco. Preste atenção, porque a polícia deteve José Carlos de Oliveira, é de 47 anos no município de Fontevó. Olha o caboclo aí, você tá vendo aí, ó. Esse de camisa branca algemado com a pulseira de prata, olha só. Ele é suspeito de se passar por professor de um curso de operador de máquinas pesadas. E dizia que possuía ainda uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, onde que a Secretaria Estadual de Educação vai fazer parceria com dirigir, com aprender a conduzir uma máquina pesada? Mas ele dizia isso. Era isso que ele dizia. E sabe o que ele dizia mais? Que pra você poder dirigir ali uma máquina pesada, você não precisava nem ter carteira de habilitação. Você não precisava nem ter carteira nacional de habilitação. De nada. Nem A, nem B, nem D, nem categoria, nada. E ainda dizia que a empresa, que tinha uma empresa, né, que tinha feito uma promoção pros moradores da cidade de Codajás. E os moradores de Codajás acabaram pagando pra esse estelionatário, porque esse é estelionato, os valores entre 200 e 600 reais pelos cursos. O pedido de prisão foi solicitado na sexta-feira e a polícia acabou viajando pra Fonte Boa, onde encontrou um homem hospedado no hotel. E no hotel foram apreendidos folhetos, projetor, recibos e uma impressora, além da quantia de 1.100 reais da população que ele passou a perna e deu a volta. O José foi autuado pelos crimes de estelionato e por entregar veículo automotor a pessoas não habilitadas. Ele vai ficar preso na carceragem da delegacia de Codajás, onde aguardará a decisão da justiça. Minha gente, para e pensa. Nada que é barato demais é verdadeiro. Se você está vendo uma coisa que é uma coisa, nossa, uma pechincha, desconfie. Porque, se eu não me engano, um operador de máquina pesada chega a ganhar uns 5, 6 mil reais. Frank sabe dessa informação, é por aí, viu? Ganha uns 5 ou 6 mil reais. Aí o caboclo chega lá, na casa, na tua casa, chega no teu município e diz, olha, eu vou te dar esse curso por 200 reais. 200, 400, 500 reais, você pode fazer esse curso. Aí tu vai e acredita. Não vê se ele tem certificado, não entra na internet, dá uma olhadinha na internet, entra com o nome dele. Vai no setor lá da secretaria, perto do teu município, se informa. Olha aí o caboclo. Passou a perna e um monte de gente que estava ali na expectativa de se habilitar, de se credenciar para poder começar uma profissão nova, que é dirigir veículos pesados, operar máquinas pesadas. E aí o cara passou, foi a perna. Mas não tem problema não, porque ele já foi preso, viu? Decimal, ninguém vai mais sofrer, não. Nem em Codajás, nem em Futeboa, tá? Mas vamos ficar esperto, viu, minha gente? Tem que ficar esperto com tudo. Fica esperto com o material da garotada e fica esperto com esse povo que aparece aí te oferecendo coisa muito fácil. São 11 horas e 47 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente. 98116-3529. Ligue, faça a sua denúncia. Manda um beijo, peixinho, não tem problema não, né? Pode mandar um beijo, peixinho. Um beijo bodozinho aqui com o nosso querido Carlindo. Né, Carlindo? Ele é lindo, né? De graça, hein? Se comporta aí, viu? Enquanto isso, enquanto você está ligando, mandando a sua mensagem, acessando aí o seu WhatsApp para poder mandar aquele recadinho para a gente, vem aqui que eu tenho aquela dica para dar para você. Vamos lá? Perca 5 quilos ou mais e entre em forma. E comece o verão com o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. Quer saber como é que se faz para perder esse peso todo? Vamos ver o depoimento. Bom, eu sempre fui gordinha e depois que eu casei e tive minha filha, eu engordei ainda mais. Já fiz inúmeras dietas, academia e nada deu resultado. Até que uma amiga minha me indicou o Lipomax, eu resolvi experimentar e eu emagreci 10 quilos. Aqui está minha foto com os meus resultados e eu estou muito satisfeita com o Lipomax. Viu só? Lipomax funciona. Os comprimidos de Lipomax agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e já possui leite. É só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. E não se esqueça de praticar atividade física também, viu? Não adianta só mudar a alimentação sem praticar atividade física não, viu? Marcelo Asmar, está ouvindo? 11 horas e 49 minutinhos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Gente, há pelo menos 6 anos, os moradores do Jorge Teixeira, a quarta etapa, enfrentam um problema. Um problema sério que é o problema de infraestrutura. São 6 anos, não são 6 meses, não são 6 semanas, são 6 anos, né? E a Tatiana Sobeira veio agora há pouco com a gente aqui, mostrando uma parte ali do Jorge Teixeira, a quarta etapa, porque parece que o problema é generalizado, né, Tatiana? É em todo lugar que está com esse problema de infraestrutura aí. Você está onde agora? Márcia, exatamente, aqui no Jorge Teixeira, a quarta etapa, mas isso não é um reflexo somente desse bairro, a falta de infraestrutura. Toda a Zona Leste aqui no programa, diariamente nós verificamos, em todos os pontos que são denunciados aqui no programa, verificamos que é a mesma realidade. Infraestrutura, isso segundo a Prefeitura, desde o ano passado, do meio do ano passado, antes da Copa do Mundo, eles começaram uma frente de trabalhos, tanto na Zona Norte, quanto na Zona Leste, que é a área de população, o maior número de população daqui da cidade de Manaus. Nesse exato momento, eu estou aqui na Brigadeiro Hilário, Rujan. Segundo informações aqui da própria população do local, esta via aqui, principal, que dá acesso a vários bairros, não tem sinalização, não tem redutor de velocidade e não tem quebra-mola. Por que isso? Segundo eles, aqui nesse trecho onde eu estou, Márcia, esse poste aqui, que a gente já verifica que está todo rachado, foi quando aconteceu um acidente, aqui nesse trecho, mais de quatro acidentes, por volta de cinco acidentes aconteceram, e vitimaram algumas pessoas também. Segundo denúncias, pode ver aqui, senhor. Aqui esse trecho é um trecho de preocupação para vocês também? É, realmente é de muita preocupação, porque já teve basicamente umas quatro mortes nesse local. Foram outros acidentes, como é comprovação desse poste aqui. Isso aqui foi um acidente que aconteceu com vítima. Agora o poder público está abandonando a Zona Leste. Por que a gente está abandonando a Zona Leste? Que é uma das maiores, a zona maior de todo o bairro de Manaus. Então, como eu falei ainda há pouco, aqui é muita velocidade, não é isso? Não tem faixa, como eu falei ainda há pouco, não tem redutor de velocidade, não tem quebra-mola. Cidomi, mostra os carros, a velocidade, o Cidomi vai mostrar aqui, a velocidade que as pessoas descem aqui. Olha, a gente vê que as pessoas andam no meio da rua também. Aqui eles atravessam e vão para o outro lado, que ainda continua o Jorge Teixeira, né? É verdade. Quer dizer, a alta velocidade dos carros, principalmente as rotações, no mínimo a 100 por hora, 120 por hora. Nós estamos reivindicando, no mínimo, o redutor de velocidade. Como já foi reivindicado antes, e até agora nada. Isso, e eles deram alguma resposta para você? Até agora nada, só promessa, só promessa. E assim as pessoas andam, atravessam no meio da rua sem segurança, não tem faixa. Aqui, em média, mais ou menos, passa mais de centenas de milhares de carros por dia, porque liga também o Distrito Industrial 1 e 2. Liga o Distrito e liga a nova cidade. Essa é a principal. Isso, é a principal. Além de não ter fiscalização também, as pessoas andam sem capacete, sem segurança. A gente mostra aí, olha, esse poste, como eu mostrei ainda há pouco, vem cá, Sidomi, aqui perto desse poste, olha, a gente vê que o poste está rachado, representa perigo. Perto desse poste, abre a imagem aí, aqui é uma casa que tem no local. Segundo moradores também, a casa também do outro lado, que a gente está aqui do ladinho da Jamambá. Os moradores reclamam também dos carros que ficam parados, não somente nas ruas, mas também na principal, que isso daqui prejudica quem mora aqui e o acúmulo de lixo. Mas, Jamiele, os moradores já tomaram providências também para fazer uma estrutura em frente aos bueiros, né? Verdade. Como nós podemos observar, o próprio morador pagou pessoas para fazer esse bueiro, mas mesmo assim, ele tentando amenizar a situação, né? Mas já está entupido também, colocou essa grade aí para fazer uma proteção para o lixo não entrar. Vamos frisar, carro parado, alô, Detran, a gente quer saber como é que faz para retirar os carros que estão parados em ruas e vias. Carro parado é criadouro de mosquito de dengue, criadouro de bicho de peçonha e transmissor de doenças. Isso estamos em alta temporada de chuva na região norte do país e chuva representa também, não somente, perigo, né? De quem é esse carro, Jamiele? Rapaz, é de um morador, ainda não sei explicar bem o nome, né? Eu cheguei de viagem faz pouco tempo, mas observo... Você não quer falar o nome dele? Não, não, não quero. Cadê o dono do carro? Eu quero saber cadê o dono do carro. Quem é o dono do carro? Nessas horas de denúncia, some o dono do carro? Cadê o dono do carro, amiga? Sumiu o dono do carro, ninguém sabe quem é. Sumiu o dono do carro? Sumiu. Vamos atrás do dono do carro. Mas, gente, olha, brincadeiras à parte, a gente verifica aí no chão se dormir. Manaus Ambiental fez um serviço e esse serviço... Inacabado. Inacabado. Os moradores pegaram... O carro está sem placa, não é carro roubado não, amiga? Não é carro roubado não? Não sei informar, nada declarado. Nada declarado, só tem um cachorro roubado, eu acho, ali de baixo, que está escondido, viu, diretor? Olha, o cachorro, acho que é a casa do cachorro que está ali. Esse carro não é teu, não, Jamiele? Não é meu, infelizmente, ainda não possuo o veículo. Então, eu acho que este veículo, o veículo de Jamiele, tem que colocar o nome. Rapaz, já foi até... Se dormir, olha que já fizeram pepino do carro. arrebentaram o carro todinho. Aí no programa, de quem é este cá? Careco. Cacareco. Cacareco também, Marcelo Asmar. Está a estrutura da rua. Cacareco, de cansados, de não aguentar mais, reclamar, reivindicar, ir a distrito de obras para ficar assim. Eu quero que... Eu vou até pedir aí, viu, diretor, para a produção entrar em contato com o Manaus Trans, com o Dretran. Pede para a criançada também afastar só um pouquinho para a gente mostrar aqui, para poder retirar. Não somente aqui nessa rua, na Jamambá, a gente vê carros abandonados, mas na principal também, Largo Jão, Brigadeiro Largo Jão, a gente verifica também. Isso que a gente está mostrando aqui foi obra dos moradores. Por que que eles colocaram isso? Você diz assim, isso é um absurdo? Não. Eles decidiram colocar esse entulho aqui, de barro, aqui nesse local. Eles não aguentavam mais. Nessa rua, era a rua que ligava três ruas também daqui. Tanto a travessa, a travessa Mamona, como a rua Belfor Roche e a rua também Jamambá, que eles pegavam essa via aqui, os carros grandes, e passavam no local e destruíam tudo. Eles não aguentando mais. No mês de dezembro, o que que eles fizeram? Aterraram o local, jogaram uma areia pra poder andar. E decidiram colocar isso daqui pra evitar que entrasse carro pesado. Não aguentando mais lama dentro de casa, não aguentando mais desconforto pra morar. A senhora já mora há quanto tempo aqui? Não ri, amiga. Não foge, mulher. Fugiu. Já mora há quanto tempo aqui? 18 anos. 18 anos? É. Isso aqui morde, não? Não. Não, né? Morde não, né? Morde não. Mas consegue resolver, não consegue? Consegue resolver sim, né? Se chegar aos ouvidos dos governantes, né, e eles fizerem alguma coisa, vai conseguir se resolver. Isso a senhora já verifica há 18 anos, essa mesma estrutura. Vamos andando. 18 anos aqui? Essa rua aqui só foi asfaltada uma vez. Durante 18 anos que eu moro aqui. 18 anos e somente foi asfaltada uma vez. Mora uma idosa aqui também que precisa se locomover pra poder ir e tratar a saúde, né? Mora vários idosos. E aqui não tem um posto médico pra gente se consultar. Tinha a casinha da mulher, foi desativada. Casinha da mulher que nós já reivindicamos aqui pro Jorge Teixeira a quarta etapa. Já fizemos uma matéria também sobre isso. Até hoje não foi solucionado o problema? Não, ela tá desativada. Não tem o BES? Tá tudo quebrado lá, não tem médico, não tem nada aqui pra gente. Pra gente ir no médico a gente tem que acordar e dormir lá no hospital pra conseguir o fiche. Lá no Tancreira de Neve, no Mutirão, eu já dormi lá na fila. Vamos conversar que eu tô vendo uma idosa aqui. Deixa eu chegar aqui próximo a ela. Opa! Tudo bom, avó? Pera aí, que senão ela cai. Vamos levantar aqui? Opa! Tá assistindo o programa também? Tá. Tudo bom com a senhora? Tudo. Qual é seu nome, senhora? Maria. Dona Maria, difícil andar aqui nessa rua, né, Dona Maria? É, é difícil. Quantos anos a senhora já mora aqui? 22 anos. Tá. 22 anos. 22 anos de descaso, né, Dona Maria? Dei cá um abraço. Tanto, um abraço da Márcia, do Amaral, da equipe da TV em Tempo também. Vamos tentar aí dar uma ajuda, tá? Foi ela que caiu. Não é isso? Dona Maria foi quem caiu aqui nessa rua, mas também pela hora, né, meu amigo? Presta atenção a situação aqui. Sidomi, mostra o restante da rua. Ali é o início onde nós estacionamos a nossa unidade móvel, onde a Jamiele veio conosco pra denunciar. Pra entrar dentro das casas aqui é difícil também. Quando não tem esse aterramento de vocês que vai embora agora com a chuva, como é que faz? Olha, quando chove aqui fica um rio. Ninguém se locomove. O jeito é colocar umas tábuas e sair caminhando por cima. pode ver que não temos calçada. As crianças correm risco na beira dessa rua, né, os carros passando. A gente tem que estar enfrentando os carros. Por isso que nós fechamos a rua devido a isso, por causa da falta de acesso. Eu e a minha sobrinha aqui na frente. Tatiana, tá me ouvindo aí, Tatiana? E a gente vê aqui também que tem uma igreja... Oi, tô te ouvindo, Massa, pode falar. Pode falar, tô ouvindo você. Você conseguiu puxar aí mais ou menos quantas pessoas moram só nessa região aí que você tá aí pra verificar essa dificuldade delas? Nesse pequeno trecho entre a Avenida Hilário Gurjão e também a Travessa Mamona, moram mais ou menos em média umas 50 famílias, viu, Massa? Aqui nesse trechinho aqui. Dessas 50 famílias existe aqui uma igreja. Essa igreja aqui, ela abriga um projeto social que ela tá precisando de uma das... Qual é a igreja? É essa igreja ou é outra igreja? Mano, abriga de igreja, não? Não é briga de... Qual é a igreja, amiga? Mas essa também precisa. Onde tem Deus, precisa. A outra ia fazer o caqueado pra pedir ajuda, errou de igreja, que tal? É ali, ó. Marconte então o caqueado que você precisa. Aqui nessa igreja nós trabalhamos com bastante jovens e nós não temos instrumentos musicais pra me colocar eles pra tocar, tirar eles da rua e eles me cobram. Eu já construí a igreja pela fé. Eu entreguei, como diz assim, uma carta até na mão. Poxa, é a Manaus Couto ou a prefeitura pra tentar conseguir os instrumentos? Eu ainda não sei nem com quem falar, mas eu quero ajuda sim, porque toque os jovens que eu ajudo, tem uns aqui e a igreja é essa. Se você quiser entrar... Essa é aqui, né? Casa de oração Cristo para todos os povos. Essa é a igrejinha aqui. Tatiana, pede um telefone pra contato. É você que é a pastora daqui? Eu sou a pastora daqui. Qual é o telefone pra contato que as pessoas podem doar instrumentos musicais? 9280-3684. Vamos de novo, bota o 9 na frente. 9280... 9280-3684. Procurar quem? Pastora Carmen. Pastora Carmen, que por um acaso é a senhora que eu fui bater naquela igreja pensando que era tua. É aqui mesmo, pode entrar, se quiser entrar. A igreja é aquela ali, mas pela iluminação que está muito escura não dá pra gente entrar. Ô, Márcia, o telefone dela está aí na tela? A gente anotou aqui, colocou o telefone na tela aí, tenta colocar o telefone da pastora. Eu trabalho com bastante jovens, que está precisando de material. Agora, Tatiana, deixa eu dizer, deixa eu conversar com você aqui. A gente está vendo as crianças aí, a criança está toda atrás aí com cartazes, chateadas, reivindicando. É importante dizer que aquele carro que estava ali largado é a responsabilidade do proprietário. O proprietário é que tem que tirar do meio da rua. E se o proprietário não tirar e o Detran eventualmente for lá e tirar o veículo, vai pagar todas as taxas e despesas do Detran. Primeira coisa. Segunda coisa, não adianta arrancar não adianta arrancar a placa não, porque a gente pega pelo chassis. Então, fique esperto com relação a isso. Agora, Tatiana, 18 anos sem asfaltamento. Como é que está o bueiro aí dessa rua? Está entupindo? Como é que está a situação aí dessa rua? Márcia, deixa eu te falar. Não somente aqui na rua Jamambá, tá? A gente verifica também aqui nesse trecho onde tem esse terreno baldio, onde tem uma... Ah, isso daqui é a principal. Brigadeiro Hilário e Gujão. Aqui é um bueiro. Os bueiros que estão com tampa, como é o caso do outro lado de lá, eles têm lixo em cima. Todos os bueiros, isso dito pela boca de todos aqui que moram, todos os bueiros estão comprometidos, sem falar no desperdício de água. Alô, Manaus Ambiental, venha fazer um trabalho aqui. A água aqui, o desperdício é absurdo. Nós verificamos logo no início da nossa reportagem que no trecho lá de cima, a água que jorra, não são águas que vêm das casas, são águas que vêm de canos estourados. Márcia, tá abandonado e mais lá embaixo aqueles carros ali, olha, são carros também que estão abandonados. Carros que estão abandonados, vão passar aqui, Sidomi? Se não, o pessoal bate a gente mesmo. Carros que estão abandonados do lado de lá, não somente aquele carro onde nós vimos aqui na rua Jamambá, mas são oficinas e os moradores também reclamam, viu, Márcia? que não sabem o que fazer, como é o caso desse senhor aqui, olha, que mora do lado de lá e bem em frente, bem em frente àquele ponto onde os carros estão abandonados, né? É verdade. E aí já foi, já foi uns cinco acidentes com morte fatal e o Pudepu, o Pudepu... Próximo àqueles carros que estão abandonados lá, né? Fica aí na rua perturbando os outros porque quando está estacionando e anda, não, mas fica seis meses a lata velha e funciona um ferro velho. Tá ouvindo, Márcia? E fica parecendo um ferro velho, viu? Mas é uma oficina, não é isso? Não é uma oficina não que está fazendo manutenção nesse veículo? Isso é uma oficina lá? Eu não gostei porque isso aí vai parar, essa matéria vai parar em cima. Não, não, isso daí é oficina ou não? É uma oficina aí, funciona aí no meio da rua. Márcia, é uma oficina, é uma oficina. A preocupação dele também é que ele está preocupado que feche, que feche o local de funcionamento do estabelecimento do cidadão. Mas, cidadão, você tem uma oficina, né? A gente entende que a pessoa precisa viver, né? Mas tu vai fazer o brigar, o cara brigar comigo aí. Ele está preocupado em levar um catolé do cara lá, brigar com ele, ó. Vai chamar assim, bora para o fight. Já é ao vivo, não tem para onde correr, não. Já entrou o porro, o senhor denunciou. Tem que arrumar uma pistola. Eu quero chamar ele, cadê o cara, o dono daí? Vamos lá, vem aqui. Pode dispensar o senhor aí. Eu quero que ele venha aqui. Pode dispensar o senhor aí, não tem problema, não? Quero saber por que o senhor está com esse bando de carro. É, olha só, a culpa não é do morador, não, viu? A gente está vendo. A gente está aqui vendo que os veículos estão na rua, que os veículos estão em local público. Porque você, para ter oficina, tem que ter um local reservado para você guardar os carros que estão sob a sua manutenção. Colocar assim, enfileirado no meio da rua, está errado. E não precisa de ninguém denunciar, não, que a gente está vendo aqui que está errado. A gente sabe que precisa trabalhar e tudo, mas tem que organizar aí para não deixar esses carros acumulando água como está aquele outro já largado lá no meio da rua. Agora, Tatiana Sobreira, o que me chamou a atenção também foi esse terreno abandonado. Mais um terreno abandonado. Tenta pedir para o Sidomi pegar aí, fazer uma pan aí, buscar lá o terreno abandonado, que é outro local também que acaba virando criadouro de Aedes aegypti. Criadouro de Aedes aegypti, que é um terreno... Cuidado com a rua, cuidado com os carros aí. Olha só, mato alto, né? A gente está vendo que tem uma carrada de areia ali. e estão planejando mexer nesse terreno. Cuidado aí. Tatiana está atravessando, Sidomi está no desespero indo atrás aí também. E a gente está verificando aí que esse terreno... Não sei se tem alguém aí, se apareceu alguém para fazer manutenção, mas olha só a situação desse terreno. Mato alto, com certeza absoluta, deve ter pet, deve ter tampinha, está chovendo, e a gente vê aí essa situação. É isso mesmo, Tatiana? Está abandonado o terreno? É isso mesmo, Márcia. Além do terreno abandonado, o bueiro, como todos os moradores falaram que estavam conversando com a gente, o bueiro está com tampa aberta. Agora você imagina, a iluminação aqui, a noite aqui, isso aqui fica tudo escuro. As ruas, o que acontece com a iluminação? Os moradores compram lâmpadas para poder colocar nos postes. Aí você imagina, as pessoas andarem aqui no terreno desse baldio, numa via principal para poder chegar em casa. Dificuldade e insegurança para trafegar também próximo a terrenos desses que a gente sabe muito bem, né? Que sofrem, não somente abordagem de bandido, mas também não tem nenhuma segurança. As pessoas, acho que não conseguem conviver. O carro é seu, né? Eu descobri que o carro é seu, né? Não é seu, não? Tatiana, muito obrigada. O dono foi embora, vazou, não quer nem saber. Márcia Lasvar, eu encerro minha participação por aqui, Márcia, ou não? Não, vai voltar ainda. Pode procurar denúncia aí, minha filha, que você volta já já aqui com a gente, tá? Enquanto isso, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 7 minutinhos, não saia daí, que daqui a pouco Tatiana Sobreira volta, daqui a pouco Tatiana Sobreira volta com mais denúncia lá do Jorge Teixeira, a quarta etapa, são 6 anos pelo menos da denúncia, e tem morador que já está lá 18, 18 anos, só virou uma vez a rua ser asfaltada. Então você que está aí do outro lado, fique ligadinho aí, e principalmente fique ligadinho, porque a gente vai trazer informação para você, vai trazer dica. aquela dica que eu costumo dar para você, enquanto isso, você pode ligar 3307-3951-3307-3952, nosso WhatsApp também está aqui, 9816-3529. Enquanto você manda mensagem, vem aqui comigo, para a dica que eu vou te dar. Ano novo e vida nova, não adianta ficar aí reclamando do passado, fazendo mimimi, não. O ano começou, e está na hora de você melhorar de vida, e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora, veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda, com parcelas bem pequenininhas que cabem no seu bolso. Olha só, CG150 Titan, ESD, a partir de 161 reais mensais. CG150 Fan, ESDI, a partir de 148 reais mensais. E tem mais vantagens, fazendo o seu consórcio Honda. Este mês, você ganha na hora uma camiseta igual a esta aqui. Olha só que linda dessa camiseta, hein? Show de bola, tá bom, vai pra lá. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcio do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. O programa da comunidade vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta. Não saia daí. e já a gente está de volta. Vá correndo e já a gente está de volta. Vá correndo Vá correndo e já a gente está de volta. Vá correndo